A curiosidade e a necessidade de pertencer a um grupo são alguns dos motivos que levam os adolescentes ao consumo precoce e excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro. Eu acho que deve ser mais curiosidade mesmo e vai por onda das outras pessoas, tipo, se uma está fumando aí oferece para a outra e assim vai. É tipo um vínculo, você experimentou aí vai passando para o outro e se citando uma coisa que como no dia a dia a pessoa acha que é legal, bonito e vai continuar usando. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente proíba a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica para menores de 18 anos, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015 mostrou que mais de 55% dos estudantes do nono ano do ensino fundamental já tinham consumido bebida alcoólica pelo menos uma vez. O número é maior do que o percentual registrado em 2012, quando 50% declararam ter experimentado a bebida. O estudo mostrou também que o consumo de cigarro caiu de 6% para 5,6%. O combate ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas é um dos objetivos do programa Saúde na Escola dos Ministérios da Saúde e da Educação. A ideia é promover ações e atividades de prevenção e estimular avaliações das condições de saúde dos adolescentes de escolas públicas em todo o país. Para o médico Celso Antônio Rodrigues, o trabalho preventivo com os jovens é fundamental. É fundamental que toda a classe médica venha abordar os nossos adolescentes, os nossos pacientes que fumam no sentido deles mudarem esse comportamento. Porque é hoje imperial. Se a gente quiser diminuir a mortalidade e a morbidade causada pelo tabaco, é fazer um trabalho preventivo. Principalmente nas escolas, no ensino fundamental. Os pais têm que tomar conhecimento do que é o tabagismo e também lidar com seus filhos no sentido de mudar o seu comportamento. Tanto com cigarro quanto ao uso de bebida alcoólica.